Fim da Uber na Colômbia e o efeito dominó pode chegar aqui no Brasil também. Isso mesmo, assiste o vídeo até o final, já deixa o teu like aí, já te inscreve no canal, ajuda muito, compartilha, faz um bolo com esse vídeo aí, que nós motoristas agora a gente vai precisar. Olha lá! É pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva, eu sou Marcelo Ribeiro, motorista de aplicativo há 3 anos e 10 meses na plataforma, dirigindo por vários aplicativos no Brasil e a notícia não é muito boa, na Colômbia mais de 88 mil motoristas vão ficar sem poder rodar. Gente, são 6 anos, em 6 anos que a Uber estava operando lá na Colômbia pela primeira vez, a Uber anunciou que no dia 20 de fevereiro ela vai estar encerrando as atividades. E por quê? Graças a um movimento da classe dos taxistas lá, né? Vamos pensar o seguinte, gente, será que o serviço de táxi lá na Colômbia é tão bom assim a ponto de suprir toda a demanda que a população deseja, que a população precisa? Será que quando a Uber chegou lá na Colômbia, o serviço de táxi era tão bom a ponto da população dizer não, só para um pouquinho, eu vou continuar usando o táxi, o serviço de táxi é muito bom, é um serviço bom, é econômico, é barato, os caras me tratam bem. Será que era um serviço tão bom assim lá na Colômbia? O que acontece, pessoal, é que lá na Colômbia, graças ao movimento dos taxistas, a Uber está encerrando as atividades. Vou contar para você o seguinte, por que isso pode acontecer aqui também no Brasil? Aqui no Brasil, nós temos um vereador lá em São Paulo, o cara é simplesmente chato contra a Uber e os aplicativos aqui no Brasil, para ele não existe, é o táxi na terra e Deus no céu e o táxi na terra. Para ele só existe o táxi, eu particularmente não tenho nada contra o trabalhador taxista, só que eu vou contar para você o seguinte, antes da Uber chegar aqui no Brasil, sabe como é que era o serviço do táxi em Porto Alegre, a cidade onde eu trabalho, onde eu vivo, e onde eu usei muito táxi, sabe como é que era o serviço? Era bem assim, muitas vezes a gente pegava taxistas, motoristas com carro muito sujo, com carro fedendo a maconha, com carro fedendo a cigarro, com vidro aberto, isso mesmo. Você sabia que aqui em Porto Alegre o preço do táxi era o equivalente a um Uber Black hoje? Exatamente 2.0, às vezes um pouco mais. E no final da viagem, sabe o que acontecia? O camarada fazia assim, o valor deu 32, mas tem mais a tabela aqui que é redonda para 38, vamos fazer por 40, era mais ou menos assim que acontecia aqui em Porto Alegre. Os carros caem nos pedaços, um serviço caro para caramba, desconfortável, às vezes tu andava com um taxista que andava correndo a milhão, maluco, porque ele queria fazer outras corridas, por quê? Porque ele tinha que dar boa parte daquele valor que ele ganhava ali, ele tinha que dar para o dono da placa, dono da placa que por muitas vezes tinha não só um carro, tinha umas 10, 15, tinha casos de donos de placas aqui que tinham 30 placas de táxi. Isso mesmo, resumindo, o monopólio é o que está acontecendo lá e é o que o Adilson Amadeu lá em São Paulo quer fazer aqui no Brasil também. Te pergunto, vale a pena? A concorrência é a melhor coisa que existe. Fez com que os nossos taxistas aqui, os bons taxistas, melhorassem o serviço. Hoje a frota de táxi em Porto Alegre praticamente é toda renovada. Praticamente só tem carro bom no táxi. E fez com que melhorasse, tirando muito daquela gente ruim que trabalhava no táxi, tirando aquela galera ali, deixando só o camarada que queria realmente trabalhar. Aquele cara que é o frotista, esse sim tem o meu respeito. Agora eu vou dizer para você o seguinte, você que é usuário no Brasil, olha os números da Colômbia, 88 mil motoristas. No Brasil são mais de 700 mil motoristas. Dá quase 10 vezes mais. Na Colômbia são 2 milhões de usuários. No Brasil são quase 40 milhões de usuários. O último número que eu vi da última vez era 37 a 38 milhões de usuários. Aí eu te pergunto, vamos deixar isso acontecer no Brasil também? Um país que é assolado pelo desemprego, que é o Brasil. Que é assolado pela corrupção, que é o Brasil. Vamos deixar isso acontecer? Já vou dizer para vocês, gente. Se tira o emprego de um monte de motoristas que tem no Brasil, nós estamos ferrados. Já pensou no teu plano B, que eu vi falando? Antes meu plano B era o quê? Olhar outros aplicativos. Só que se a Uber cai no Brasil, pode ter certeza. Cai todos os outros aplicativos também. Tu que está pensando, ah, mas eu vou fazer Cabify, eu vou fazer Pop. Não, tu não vai fazer nada. Porque se cai um aplicativo, se cai um não. Se cai o aplicativo da Uber, cai todos os aplicativos também. Então eu quero que tu já comente aí, deixe nos comentários. Se a Uber acabasse hoje no Brasil, o que tu faria para ganhar dinheiro? Diz para mim, deixa um comentáriozinho aí. O que a gente fazia? Vou deixar essa perguntinha aí para reflexão. E até o próximo vídeo. Fora da curva!